Bom dia, bom dia, bom dia. À outra passo, isso é o maio de la PUL, o que você sabe? O que é como é que você sabe? O que é que você sabe? E se vê lá? O que é que você sabe? O que ele precisa parar. O que você sabe? A como é que você vê? Ela precisa tomar uma volta. O corpo, o corpo. A corpo que caiu, a corpo de Curca de Abasco. A corpo de Apoio de Salmon. A corpo de La Poole, ele também faz sobre isso. Porra, esse corpo é a um rei do corpo de Bascua. Você lhe só faz muas. Você é o gato. Quando você as fome, você não soar, você tem que jogar. Você tem que jogar. Você não soar. Quando você passa, você não soar. Quando você não soar, você já não soar. Você fala como. Quando você já conseguiu, ela se rom. Aqui, por isso a gente vai chorar. Assim a gente vai chorar. Manifestável. É um chão que ela vai chorar. É um cachorro. Nós temos aqui. A planta também. Aqui, é um cachorro. Você sabe que é um cachorro? O cachorro não é um cachorro. Esses são cachorro. E um cachorro que eles estão morrendo por isso. Aqui, é como essa. Enquanto ele disse sobre o símbolo de cincar, ele disse que naquele dia, ele disse que no celular estava sem ser batido no celular, ele disse que no celular recebeu um escritório no celular. a geleja eles um Alguns casos estão no생ฎado Quando fui reunivens aqui, ele pegou uns 4 Eles feriam no populated aqui Eles colocam conectamento para dirigir a jovem Elas foram criándachas para si迎ias da jovem Ele passa no porto, ele não está uma casa O que foi que havia Ele é itson толesse, ele é pra板ar Com o ó, tá vendo? Como assim... Mas ele também... Ele também... Ele também é um parque. Ele também é para o meu meu ar. Ele é um parque de Deus. Ele é uma imagem de meu ar. Tá vendo? Ele também é um parque. Ele é capaz do que a conhecimento da tua face. Ele é um parque. E aí tu tente a recebeu o meu presente no meu coração E aí tu precisa de maquiagem, o meu arde ou o meu tente que é passer por sua irmã Para mais você que o seu marido E tá a ver senão o meu marido, você tá no seu marido É isso que você faz com essa no meu coração Você não pode ver, não tem imagem do meu presente no meu coração ... ... ... ... ... A primeira é a pula, a pula aqui, se adivinha o ar, se afaga, se afaga, se afaga, se afaga. A pula, a pula, se afaga, se exerce o pula, se escutu o lado de Deus, se bem, a pula. A pula, se afaga, se renova, se afaga, se afaga, se afaga o ar. lou, como corre, se afaga, 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 se auxa nave, se afaga, se afaga, de ед jamza animar não se afaga o mes Obrigado por assistir.